O Espírito Santo está em pleno desenvolvimento e atraindo cada vez mais novos investimentos. Tanto que na semana passada mostramos pra vocês o lançamento do Shopping Mochoar em Cariacica. E desta vez, quem ganhou o novo empreendimento foi o município de Vila Velha. Na semana passada, a empresa BR Malls, junto com o grupo da Litig, lançaram o Shopping Vila Velha. Confira agora este evento com a Anny Ferrari. A noite de Capixaba foi marcada por um grande evento onde reuniu empresários e autoridades para dar o primeiro passo do maior empreendimento do Estado, que é o Shopping Vila Velha. O evento contou com a presença de personalidades do cenário Capixaba, mostrando em grande estilo o que o Shopping Vila Velha irá representar para o nosso Estado. Um empreendimento como este é um empreendimento que gera oportunidades para trabalhadores. Serão 6 mil empregos na construção do Shopping, serão 9 mil empregos depois no funcionamento do Shopping, que valoriza essa região, valoriza ainda mais a cidade de Vila Velha e dá um dinamismo econômico, ampliando receita do município, receita do Estado. Então ele é um empreendimento que está conectado com o presente e com o futuro da nossa região. Além desse shopping, tem mais shoppings sendo construídos em Vila Velha, investimentos em empreendimentos na área imobiliária, que é gigantesco. E nós estamos na administração pública fazendo um conjunto grande de investimentos na área viária de Vila Velha, para que a gente possa também dar condição de mobilidade a uma cidade que cresce muito. Crescendo muito, precisa de investimento privado e de investimento da administração pública. Qual a importância para a Vila Velha receber um empreendimento desse porte? A cidade está completando 477 anos de história, recebe de presente esse grande empreendimento que vai gerar empregos, que vai gerar oportunidade, que vai gerar renda e receita para o nosso município. Este empreendimento representa um novo momento que vive a cidade de Vila Velha. E nada melhor do que comemorar os 477 anos da cidade recebendo o maior shopping do Espírito Santo e um dos ciclos maiores do Brasil. Após estar presente em todas as regiões do Brasil, a BR Malls, maior empresa de shoppings da América Latina, chega ao estado com o shopping Vila Velha. O que o shopping vai trazer de novo para o município? Em primeiro lugar, a gente tem alguns aspectos de novidade. O primeiro deles é o arquitetônico. A arquitetura especificamente desse projeto e que tem o grande mérito dos nossos sócios quando nos apresentaram é uma arquitetura absolutamente moderna, absolutamente contemporânea, que traz nas suas transparências, na utilização da luz externa, na parte de circulação, um conceito extremamente novo, agradável, confortável. Não existe nada parecido com o que a população e os consumidores de Vila Velha e de Vitória vão encontrar no nosso shopping. Em segundo lugar, a gente vai desenvolver nas nossas 280 lojas um mix que também não existe dentro dos shoppings que hoje estão na cidade. É um mix que mistura todos os segmentos com as melhores marcas nacionais e elas estão aqui hoje nesse evento prestigiando e conhecendo e ratificando o interesse de entrar. Toda ancoragem, uma parte de lazer que é uma carência dos nossos concorrentes e que é um desejo dos nossos consumidores. Então a gente tem uma alameda de restaurantes, a gente tem um complexo de cinema que vai ser disparado, o mais moderno, o melhor da cidade, com oito salas. Então são só alguns dos diferenciais que o consumidor daqui vai encontrar nesse empreendimento. Parabéns aos moradores de Vila Velha, que daqui a dois anos terão três grandes opções para fazerem suas compras.